Vivo o povo tomando banho no verão. Ô Val, eu tenho medo, pia. Sabe por quê? Eu tenho medo porque tem uns povos, né? Eu tenho medo de mostrar a gente. Os povos encher saco. Eu tenho medo, Val, de mostrar a gente assim, pessoas, sabe, pia? Eu tenho medo que esses povos assistirem. Porque os povos assistem, né? Por causa que eles têm, eles dão saudade do Correntino. Quando eles pesquisam Correntina, Rio de Correntino, aí vai no canal da gente e eu fico com medo de dizer, eu não mandei você me filmar, não. Eu tenho medo, sabe? Né? Eu morro de medo. Olha, aqui teve muitas coisas aí, muitos movimentos, eu não posso, eu fico com medo. Tenho medo de botar, né? Dia domingo acho que eu vou fazer um vídeo lá na tomando banho lá. Vou mostrar a sereia de novo. A sereia. Ô, já tô com fome, Valzinho, hein? Bom jeito de frescura, Val, a gente tem medo, né? Porque a gente já viu assim, falando no YouTube que não pode, né? A gente tá postando pessoas sem permissão. Aqui tem carnaval, aqui tem meio de festa, mas eu, eu não posto não. Uma vez teve, uma vez teve um, uma vez teve um negócio aqui, uma enchenta aqui, me sobrou tudo filmando, uma velhinha caiu dentro do buraco. Eu, e meu menino e mãe, o que que tá acontecendo aí, aí? Perto da casa da senhora, eu digo, não sei não. Ô, meu povo de Deus, perto de casa, o mundo tava acabando, afundando, afundando e eu não vi nada. Perto de mim. A senhora fica chocada de mim, e eu digo, ai, 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 eu tô interessada nisso, não? Só vi pela internet que os povo botou, uma ponta afundou e a velhinha foi, não tem mais, os povo gritando pra ela não era, foi curiar o buraco, caiu lá dentro. Virou mesmo dessa velha, caiu no meu buraco, tadinho. E aí, e aí, meu filho falou, mãe, mostrou pra mim, eu digo, onde é isso, né? Que eu chamei ela de neto. Aí perto da casa da senhora, pertinho de casa, eu já não vi. Ó, confirmou tudo. Eu quero é que ande logo pra mim, caça uma coisa pra mim comer, insome. Ó, olha aqui, ó, olha aqui as piadinhas aí, ó. Deus abençoa meus amores que tá aí trabalhando e cuidando a Valzinha, a Amar, como é que chama o nome da bichinha, a Mari, a Capa de Grude. Tá todo mundo trabalhando e eu que empatando o povo. Vida no interior com o César, Chicão e o Rogerinho lá, o rapaz lá, eu subiu, não apareceu mais. Se não apareceu mais, a Angélica. Com a Basta de Minhas Flores, meus cravos que vão assistir aí no gravado. A Andias, ela assiste no gravado. A Fran assiste no gravado. Gente, eu tô com uma legião, falei igual a porra, eu tô com uma legião de povo muito bom no meu canal, graças a Deus. Aí a menina falou assim... A menina falou assim... Nossa, o seu canal já tá grande. Eu digo, mas aqui já era pra tá grande. Mas como eu não ando, assim, preocupada muito, porque se é inscrito no meu canal, eu quero assistir, quero ficar, assim, no canal da pessoa, então eu não quero muita pessoa, não. Se vim bem, se não vim, porque se é inscrito eu tô lá, né? Apoiando e tudo. Vovó, a senhora deixa... Ah, é outra mensagem de ficar... Cara, eu quero ver o casamento seu. Já fiz uma panela de frango com batata e ontem à noite fiz arroz com... Ah, que beleza! Hoje eu tenho que caçar uma coisa pra fazer lá de mistura lá pra casa. O amor já tá pronto, hein, Valzinha? Que beleza! Eu fiz foi... É, ontem eu fiz foi... Mocotó com bucho. E agora lá tá as tripas lá, eu vou fritar pro marido comer, só que eu não vou comer, não. Tá muito, é, é... Minha barriga não ficou boa o seu com isso, não. Aí... Ou as meninas vão, mas... Mas tô indo pro... Vai trabalhar, minha filha! E Deus que te abençoa, leva salvamento e traga pra sua cama. E vou lá no seu lugar, viu? Seu canal. É porque eu não posso tirar o print aqui. Mas depois... Pum!